Ver as imagens da angústia, hoje é um alívio. Foram pouco mais de 10 minutos que pareciam não ter fim. Ventos de 80 km por hora transformaram a gôndola numa espécie de pêndulo, totalmente desgovernado. Tá desesperado, eu só agachei e comecei a rezar, segurei, não tinha o que fazer. Achei que ia estourar o cabo de aço que segura a gôndola, que tava dando uns estralos. E o pior estava por vir, a gôndola deslizou com rapidez e atingiu com força a lateral do prédio. Você já tinha imaginado que ia bater no prédio? Já, porque o vento tava muito forte e nós se soltou, não tinha como segurar. E veio outra batida ainda mais forte, o colega Luciano quase caiu. Chegaram a conversar, falar alguma coisa um com o outro? Ele chegou, puxa mano, no meu último dia de trabalho, nós vai morrer. Eu falei, não fala isso não, eu agachei. O que passava na minha cabeça era que eu ia morrer naquela hora ali. Falar pro meu amigo, a gente vai morrer, ó. E o vento jogando a gente. Os dois ainda tentaram parar a gôndola. Tem uma brecha no marmo assim, ó, que cabe as mãos, né? Tava tentando segurar nisso. E foi por isso que você machucou a mão? Foi por isso que eu machuquei a mão. Olhos fixos na tela. A mãe de Vando assiste as imagens pela primeira vez. E vendo isso, o que a mãe sente? É, sente um alívio, graças a Deus, abaixo de Deus, ele escapou por Deus, né? Vando e Luciano já estavam terminando o serviço, limpando as janelas do segundo andar, quando eles perceberam que uma tempestade se aproximava. Como o equipamento é preso em cima do prédio, eles começaram a subir para sair da gôndola. Mas na altura aqui do sétimo andar, o vendaval atingiu os dois em cheio. Eles foram resgatados pelos funcionários desta empresa por esta janela. A gente ouviu um estrondo, um barulho, e eles bateram de frente na janela da minha sala. E eu vi eles balançando naquele sentido, como se fosse um balanço mesmo, entendeu? Foi Carla quem tomou a iniciativa. Colocou a jaqueta para fora da janela. Então eu joguei assim, com o braço direito e com o esquerdo. Eu tentava segurá-los e falava para eles não soltarem de jeito nenhum. Seguranças do prédio desparafusaram a janela e puxaram os dois. Hoje, Wando voltou ao local onde tudo aconteceu. A mãe fez questão de vir junto. Queria agradecer. Tinha várias pessoas comigo. Braço. Que bom, viu? Graças a Deus. Autoridades de saúde do estado americano do Texas confirmaram...